Remalho Documentary Remalho Loves Foods Uma série documental gastronómica Bom, boa tarde. Bem-vindos aqui às minhas receitas informais. E hoje vamos dedicar-nos a um prato também muito português, muito bom, que quase toda a gente gosta, que é feijoada à transmuta. Então, vamos mostrar os ingredientes principais, aqueles com que vamos começar. A feijoada vai começar por levar um bocado de azeite, vai levar alhos, um bocadinho de louro, cebolas, tomate, massa de pimentão e lombardo. Depois, portanto, haverá os outros, que é, obviamente, a carne e o feijão. Bom, vamos então. Então vamos pôr um bocadinho de azeite. Como sempre, vamos esmagar os alhos, como é usual nas minhas receitas. Já sabem, para evitar problemas de soma e o sabor fica soberbo. Folhas de louro. Vamos pôr isto, então, no fogo. E, de seguida, vamos cortar a cebola. Bom, agora, vamos afiar aqui a faca. Isto é, mesmo, a maneira. Assim é que se trabalha. Ok, agora está afiada. Vou ensinar-vos a cortar, a picar a cebola. Como eu pico a cebola, é assim. Vejam esta técnica, incrível, com inclinação, e ela fica toda picadinha. Estão a ver? Espetacular. A forma incrível de picar a cebola. Pecadinha. Bem picadinha. Estão a ver? Bom, agora vamos pôr o tomate. A gente não pode deixar a cebola a fritar muito, não é? Porque isto é feito à base de cozido, não é? O tomate, eu costumo pô-lo com casca, porque é bem lavadinha, não é? Bem lavado o tomate. Ponho com casca, porque eu gosto dos licopenos que existem, os antioxidantes, não é? Que existem aqui na pele. E então vou utilizar. E corto-o assim, em pedacinhos. Ok, estão a ver? Muito bem. Ok. O segredo das comidas, não é? É o... Deste tipo de comidas, é a quantidade de tomate. Nós podemos pôr abundantemente tomate, porque como diziam os antigos, não é? Na época do tomate não há mais cozinheiras, ou cozinheiros, claro, como neste caso. Bom. A seguida, pomos um bocadinho de massa de pimentão, só para lhe dar um bocadinho de gosto. Um bocadito, não muito. Para depois não ficar também demasiado agressivo para o estômago. Então agora pomos um bocadinho de vinho. Vinho brejo. E vamos pôr as carnes. Ok? Vamos pôr as carnes. Ok. Vamos pôr as carninhas. Muito bem. As carninhas. Ok, pronto. Convém usar também enchidos de boa qualidade. Eu uso todos da beira alta da zona de ceia, que é da terra do meu pai. Então uso chouriço. Como estão a ver aqui, vou cortar um bocadinho de cada. Use moira. Esta é moira. E chouriço preto. Tudo da beira alta, tudo da zona de ceia. São ótimos. Uma maravilha. Espetacular. Um sabor divinal. Bom, este prato também leva cenoura. Então vamos pôr a cenoura. Rodelas. Ok. Façam isto com cuidado para não cortar os dedos, não é? Já sabem. Então agora vamos pôr a clove, certo? Já partidinha, lavadinha, não é? E agora vamos pôr em pedaços. Ok, como estão a ver é muita, mas depois da cozedura ela fica encolhe, não é? Fica pouca. Parece muito, mas parece exagerado, mas não é. E também, eu como gosto muito de verdura, fica ótimo. Uma maravilha. Bom, agora vou pôr então o feijão. Vou usar de lata, quer dizer, pronto. É o que é disponível nesta altura de quarentena. Ok. Então vamos lá pôr aqui. Ok, muito bem. Vamos pôr outra. Ok. Ok, vamos pôr só uma pitada de sal. Não pomos muito porque também tem enchidos. A carne já estava um bocadinho também com um bocadinho de sal, não muito. E agora vamos deixar, vamos deixar cozer em lume brando, que é como deve ser para ficar, bem cozidinho e, como se costuma dizer na gíria, apuradinho. Ora, aqui está. Olha-me para isto, que maravilha. Está aqui uma feijoada espetacular. Agora só o palato é que vai dizer e o olfato também. Muito bem. Então agora chegou a parte boa aqui do vídeo, que é a prova, não é? Temos que provar, ver se está realmente bom como parece. Estamos então aqui um bocadinho de entrecosto. Não é? A couve com feijão. Vamos lá aqui então ver se está realmente bom. Hummm, maravilha. Hummm, que espetáculo. Uau, que maravilha. Está mesmo cinco estrelas. Uma maravilha. Enfim, mais uma vez, é pena que vocês não possam estar aqui a partilhar deste magnífico prato. Muito português. Mas como podem ver, podem então fazer em casa e provar esta iguaria espetacular. Como sabem, um prato destes tão forte deverá ser acompanhado sempre por um bom vinho tinto. Um vinho tinto encorpado para combinar bem com este prato. Então, saúde. Belvin, muito bom. Sim, senhora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem. Uau, que maravilha, que fantástico.